E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSuloHD, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSuloHD, então, bora lá reagir às batalhas, né meus senhores, bora lá reagir, bora, 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 bora. Mas eu não sou o resolve da sua situação, eu sou a prova e a questão, eu sou tipo um erro de eleição, onde você não sabe porquê, mas eu sou o futuro da nação, eu faço você ficar no chão, e não há sete palmos, cara, eu vou rezar sete salmos, pra descer o livro sua alma, tipo o Lázaro, eu não vi tipo um Tátaro, eu não esqueço minha rima, eu faço um freestyle, isso aqui fica livre, eu não esqueço os detalhes, é que eu sou talha de creator, todo sentimento é puro quando você sabe o que vale. É, mas eu sei o que vale, o que equivale, quando eu rima em cada detalhe, o que adianta ser Tyler the Creator, se faltou você ser o creator do freestyle, sabe o que eu faço, mano, sou insano, eu vou provando essa rima, é minha disciplina, porque isso daqui tá dentro do meu plano, pra ver que às vezes eu tô embaixo, mas tô em cima, tipo assim, o meio termo, mano, não existe, você falou até de arma, então não persiste, porque mano, você não é o gladiador, mas em tirar o meu pote, mano, você insiste, então você pode vir tentar, eu vim argumentar, só que sua vida tá por um fio, Eles falaram que iam me matar, mas joguei a roleta russa com o tambor vazio. Barras e barras e barras, você pensa que o meu freestyle é o madito, quando eu parei você era o Murica, mas quando eu voltei o puto de Paris, não sei, mas entende, moleque, tá no slick ou tá nesse trap, no flow, você não arruma nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treque. Eu sou o João Pedro Treque, só que calma que o Breno nos cobra, você é o João Pedro Treque, ou Tric, só que eu não importa, porque eu faço minha manobra, você falou mano, até que eu mudei, sabe que o Jaguima agora sempre eu freguês, parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez. O que eu não fiz, levanta guarulhos, levanta os amigos, levanta a minha game, TBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que você não tem. Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz, sabe por que os freestyle e eu os vemos, sabe qual a diferença pra mim entre eu e você, eu se inspirei o Brenos. E o Brenos virou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival, quando em todas as batalhas de dupla a gente se trombava, quando trombava até no individual, o que eu tenho que você não tem, pra uma camarada que eu vou causar seu fim. Você tem todos os títulos que eu não tenho, mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredita em mim. E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você, mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota, eu acreditei no JP, porque não tem como você puxar algo pra cima, sem você sair do esculate. Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara, porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo. E não que isso seja necessário, às vezes quem tá comigo também vai pra cima, às vezes também não consegue salário. Eu lembro que Fouze falou até de barras e barras, calma que eu mato o Jota B, contra o Brenos é barras e barras, então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé. Eu jogo tipo Gario com Canucano, eu sou Mário, bronca não, eu preferi ser o Wii e o Wii. O modelo vai pra mim ser idiota, no primeiro bar que falou que ele faz manobra, joias e joias eu trouxe a manobra. Cê trouxe a manopla do infinito, só que eu vou fazendo, essa rima não traia. Então você é o Thanos que tá portando joia, lembra que pra quem cê perdeu eu tô portando Chaiya? Cê vai ter que sacar, camarada que eu já vou fazendo, agora cê virou um entulho, muito da hora a fabricar de chocolate. Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Tô desprotegido, você me cobra Se eu tiver no erro, você me cobre Amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre Nada com nada, com nada, com nada Você pegou minha dó e fez de sobra Sua carreira é assim, pegar o que eu faço Fazer de exemplo e algo foda Hakuna, 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 Matata Por isso eu não sou cobra Saber que o Barreto chega aqui e te mata Parceiro, eu não sou uma cobra A diferença entre eu e você É que eu fiz a sua cobertura Você é um menino tolo, você fala um bolo Que eu faço a cobertura Pode fazer a cobertura, pega o bolo e cobertura Eu vou ser o guri e o dopre Comendo um miojo na minha cobertura Você é bonitosa, sabe por que você não tá entendendo Sem o papo de Hakuna, Matata Não tem javali porque ainda tô valendo O Barreto te mata É com a rima e não com o rifle Claro que eu falo rato na matata Javali eu vou arrancar seu chifre Essa é a parada O Barreto faz a rima e o Baweb reage Eu não tô na sua cobertura Mas se quiser te convido pra beber na minha laje Essa era a minha cobertura Eu falando sobre laje Mas a minha laje vai ser essa laje futura Sobre uma compostura Hakuna, Matata, vistoso, mas gostoso É, mas eu não tava comendo um inseto Eu tava roendo o osso E eu corroendo o seu pescoço Porque minha rara Eu represento o Samara do fundo do poço É, Samara Cê tá ligado que cê é guarda-mágua Volta pro seu triplex Você tem hidromassagem E eu tenho a caixa d'água Cê tá forçando o assunto Vamos fazer o seguinte Vamos ser coerente Pra não virar defunto Tem a Samara da história do poço Tem a Samara deitada e da tédio Mas existe várias formas de morte Tem a Samara de cima do prédio Em que momento que eu cortei o assunto Se você falar de pão Eu vou falar da manteiga Vou falar faca e presunto O assunto não era o prédio Falei caixa d'água Sou inteligente Agora eu vi meu mestre tremendo Eu aluguei uma pena somente É da hora tá na final com o JP E vê que depois de tantos anos Continua igual Daquele jeito Daquela mesma responsa Que nós se trombou mano Lá no regional Em 2018 Era dois moleque afoitos Mais novo da chave Olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol Não pra bater na trave Só tanto faz mano Eu vou pra cima A batalha mano Cê sabe que ela é feita de Matou morre Tem muitos flashes Mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apolo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas Desse round vão ter mais pérolas Do que tem no seu pescoço Daquele jeito mano Sabe que é assim Que eu saí do calabouço Pá fundo do topo É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz porque é sempre um dia após o outro É É sempre um dia após o outro Se junta o que você falou Tem mais pérolas Que meu pescoço Mas se você pegar as falhas do JP Tem mais pérolas Do que eu joguei pra porco Nenhuma Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano eu me sinto Ronaldinho Jogando na Cataluña Você realmente diz sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miroslav Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu mano Eu não sou nada Mas eu tenho toda a minha família Toda a minha filha Também tenho toda a caminhada Realmente nas antigas A gente batalhava Você é um velho carro Que eu ainda chuto da estrada Pô BIT VAIBA Não Você falou que administra Até a fazenda A polícia não travo Na minha percepção Camarada você tá errado Até porque quem administra Nunca foi um coitado Quem administra camarada Só junta o dinheiro E nunca põe comida No prato do escravo E o que eu disse disso Sinceramente pra mim Meu mano Você sabe muito bem Que é muito vitimismo Para com suas riminhas Sabe muito bem Do toque E você só me irrita Sim Eu administro a fazenda E hoje você vai ter colheita maldita É vitimista Ouvir quem falar Rato da história Que ficaram no passado Que até hoje Esses memes Tentam apagar Você tá entendendo O maluco Foi assim que acabaram Com os indígenas Por isso que eu te mato O parcero entrando na sua mente Com uma alienígena Você não entra na minha mente Sabe tudo Você tá de brincadeira Na rima você sua mente Sabe meu mano Que eu tenho sua madeira Fatos do passado Que ficaram no passado Você tá de brincadeira O único fato Que tá no passado É você acabando Com a carreira Mano Agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasso com a Fênix Pra todo fim Teu novo recomeço Você tá entendendo O palhaço Você tá fudido O fato dos passaram Você perder a batalha Você já ouviu Os fatos desconhecidos É Eu já vou além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio É o dia que o Quinho mandou bem Você sabe muito bem Meu mano Pode ficar na revolta Então mano Começa do começo Porque pelo visto A frente eu já tô na volta Eu lembro lá do começo Da minha caminhada Onde meu truta Eu chegava lá na batalha E mandava as rimas pesadas Onde as batalhas Não eram manipuladas E todas as batalhas Eram sorteadas Fruta Eu sempre remei bem O mal é que não tinha Câmera filmada Mas eu era desse tempo Será que você não se lembra? Por isso que você mandava O gang te desmembra? Você sabe muito bem Também lembro Seu vivete E o tempo Que na rua Se mandava bem Mas isso acabou Quando começou Chorar na internet Na noite pai Satisfação de sambar E por isso Nesse momento Mano Infelizmente Vou ter que te matar Tá ligado mano A sua essência na final Não ganha porque eu vim Cheguei em sair final seguida Não é tão da hora Por causa de mim Sem maldade humano Eu te bato de fato E agora você vai morrer Um bagulho magrão Você tá ligado Que eu vou ter que te dizer Uma satisfação Que sambar E ser meu irmão Como Jesus Que é filho de Deus Te respeitaria Cumprir minha missão Então Eu demonstro o respeito Memo Vai deixando o like Se inscreva no canal Rapaziada Tudo de um vídeo novo Aqui no canal E o meu slowdown Só bora Vai deixando o like Passa da morte Tá na sua frente Passa da morte Tá na sua frente E tu é o melhor parceiro Do terceiro Você vem com o sangue quente Boa noite meu filho Tem um bagulho Pra me falar pra você A minha missão é diferente Da sua guia Eu vim pra matar Cê pra morrer Batalha que não tem espaço Só pra trocar o elogio Sem demagogia Eu já tô ligado Mas mano Eu mato Que é com sangue frio Você tá ciente Que nós tá pela terceira Final seguida Aqui na norte Não adianta Parceiro Você chegar com a banca forte E rimar só suporte E também não adianta Você vir com essa estratégia De começar calmo E depois quando volta pro C Ele fica rimando todo bravo Ele vira pra galera Ele chama a atmosfera toda Pro próprio lugar Porque ele gosta mesmo De chegar na rima E poder apelar Mas meu parceiro O primeiro round começou E eu tô calmo e devagar Quando ele voltar Eu sei que você ataca Mas pode vir Que eu não tô nem par Bate palma Batalha da norte É só Te matando Você sabe muito bem Que sua rima é merda Por isso Você não foi tiro Por causa da lourinha Você se fudou Porque senão Eu sou a queda Então você calma Sobe uma merda Por isso eu vou chegando Você sabe que eu chego Eu me faço two places Onde você tá fudida Porque você acabou de cair Do topo do imparicente Só diferença Que eu não me mando Tudo mano Pode ter certeza Que não vai ficar no M-Gero Até porque mano Pode ter certeza Que eu tô protegida Meu mano E honrando meu terreiro Ele fala só Que você Não é maloqueiro Antes de acertar a família Eu vou te acertar primeiro Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Você quer acertar primeiro Então você calma Eu vou te engano Debaixo você sabe ser a lombra Você vai me acertar primeiro Se fuder eu faço isso Quero me acertar O clone da sombra Antes Eu me deixo Por isso que eu vou chegando Você sabe quando você vira meu fã É que eu vou juntando Não é a força da amizade É desgurso Não é junto com você Pra ir até em casa Ei, tudo bem Só que na batida Eu não me acabo Se eu te chamo a luta Eu sou tipo um goruto Minha rima vai fazer você Tomar meu alco e rabo Aê Ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece que eu faltar Eu te parto E te traz pra frente Nossa Ficando inovadora Eu vou chegando o monstro Minha rima é duradora Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz Eu sou naruto Você é boruto MC mortinha Caralho Eu que sou magia Tá panguando Que eu saiba Chegou a três vezes Eu tô rimando Faz de seis anos Só que no final Dito do mano É ver se brota Filho do demônio Assassino Eu não tenho Sou a demônio Assassino Eu sou o que Dora Rosa Aça que se neia louca Você sabe se eu vai na boca Por isso eu vou chegando Você é insignificante Ela chega na batalha Ela vem vendo que atrapalha E ela vem falando Ela vem citando o cante Olha só que engraçado Puxou essa pedeira Sabe eu sou indigente É ver se tu enxerga Cê quer Hoje a Netflix Sem dar no tridente Ele fala de interno Tudo flipa mano Agora em pá Só que no final Dito do mano Eu tô rimando Pra te ter certeza Que nasceu É que vai matar Falou de inferno Isso que você disse Conheceu o inferno Do fã de pé Uma na rosa Esse é o inferno Do Lewinsky Eu sigo improvisando Você não virou nos trinta Por isso que tá dançando Só que parceiro Realmente eu faço Com alegria Pra dar é o que eu vou gastar Mas o meu nome é Maria Maria vai com as outras Maria tomar na cara Na batalha Ela tá de toca Só falando que eu tô dançando Te joguei pro saco de entulho É porque eu sou artilheiro Marcano E eu bailo igual Vini Júlio Só que novinho Se quiser competir Perdi na rima e no passinho Você não entende que dá falha Eu vi da Marconi Baila experiência irmão metralha Você tá ligado Você é dos irmão metralha Mas você não ganha Porque minha experiência É no campo de batalha Você sabe por que que você perde Porque você nunca rimou assim Boa no passinho Vai de passinho em passinho Pra tentar passar de mim Só que se dá o passo maior que a perna Por isso mesmo que você tropeça E nessa rima a Maria te perna Pra você entender meu parceiro Que na verdade é sem preocupação Você que achou que era um passinho Mas quando você vê Passarão Você não acertou o passarão O passarinho eu acabei de cortar As asas porque eu vou te bater O gal você não vai passar Eu nunca dei um passo maior que minha perna Eu dei um passo maior do que a cena Por isso mesmo tô acima dela Só que hoje tá abaixo de mim Por isso mesmo que eu cheguei nessa batalha E pronto pra causar o seu fim Só que parceiro você não entendeu Realmente esse que é um problema Você pode ser um osso duro de ruer Só que eu machigo, não tem problema Você não vai machigar Você vai ter que cuspir Porque vai vomitar Quando você machigar Não vai conseguir engolir Você tá tomando tiro do dois lados Sabe por quê? Porque eu não sou amigo Tava em cima Agora eu tô no seu pé Mas eu sou um cago de filho Nem só de grito vive o homem Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as palmas E os gritos em volta O silêncio que tormenta Você entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo o verso e nexo Nem de grito Só vive o homem, mano Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu freestyle E uma pancha Euforia Eu vivo Nesse momento Irmão E o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe De fazer o que eu quero A forma não é o suficiente Pai, eu tô na missa Como o James Bond Eu não Eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros bancários Ou sei lá Só um depósito Por isso que eu me deposito Você não entendeu? O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe E a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No Pix, mano Ou se pá Pode ser TED Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer consegue Porque travando mano A trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando rap É, TED é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Você não entendeu? Por isso que eu retrocesso TED é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Se você não entendeu Me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não, eu não sou Leonardo DiCaprio E você não é urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou o pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé E tô no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam Porque o abraço dele, mano Pode ser Em cada um cinco curioso Pode ser Em cada um cinco curioso Pode pôr, mano Rima em brasa Então você pode ser um urso pardo Mano, eu te garanto Você pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do Bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gangue Eu urso perto de banco Me chamo de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo Tá ligado? Ele tá longe na Antártida Parceria, esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente, meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta quem domina Não é o leão Tem um rap improvisado Você não passa aqui no neném E nem no verso improvisado Por causa que na verdade Eu não preciso de dinheiro Nem na rima Eu sou diplomado Você entende que eu faço agora, irmão? Porque eu tô na improvisação Você tá ligado que eu já sigo agora Por causa que eu tô na função Eu vou mandando agora Que a rima é boa Você tá se titulando de tudo A noite que me passa a coroa Por isso que eu quero esse cara Meu mano, que ele não aguenta Fica cheio de deboche Só que na minha frente não tenta Por isso que eu quero esse cara Meu mano, você tá ligado Aqui no cerebelo Ele que eu sou de ser chamado de japonês E aí vai cortar o cabelo Não é verdade, isso não é verdade Você calma, carça Que agora eu bato Mano, eu já chego na sagacidade Então você calma Você falou de Enem Por isso, mano Você é meu aliado Realmente você falou de Enem Queria batalhar Mas chegou atrasado Então fala que eu pego Que eu faço Que eu faço isso daqui Meu mano, você sabe Você vira freguês Até porque Sabe que eu rimo Hoje aqui é minha vez Eu me titulo Só que hoje vai pra bala Hoje vai ser 3, 2 a 0 Novo rei do Tchulala Então, você calma Já faço minha mensagem Você calma, mano Você sabe que é a modalidade Já bato nesse mano Hoje suas pernas tremem Atrasado do Enem Controle e não virou um meme Eu me atrapalho Eu me atrapalho Tipo um veloce Rap Tô na pista Agora meu mano Eu faço merda Que corrente Porque você não rima Você não pega Disciplina Outra bicha tá apanhando Não fez jorce Que a gente disse Ful Pepeu Thomas Pequeu Mato essa grima Sabe que você vai apanhar Já que eu tô na pista Hoje a pista tá soldada Pinta em um acelerador Tô pronto pra tudo Tô passando Então já pega Você não agrega Esse MC Já vai perder pra ser soberba Mas eu não vou perder Porque eu sou mais tristadeiro Não perco o filho pródigo Eu sou o sangue do cordeiro É Sangue do cordeiro Mas eu minto Se é sangue do cordeiro Hoje eu te classifico Você é dinossauro Eu vou te falar Eu sou Indiana Jones Eu vim para te matar Cê entende? Se corre Eu só te vou a pega E hoje eu te assalto Qual a casa da moeda Se você é dinossauro Faça improvisação Com meu flow de make-or Eu te causo a sua extinção Aí Isso eu pego na parada Cê tá ligado Mano agora que fala nada Você é Velociraptor Sem informação Com alta velocidade Mas nenhuma direção É Realmente tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho Eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho Eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho Fazendo improvisação Você botou seus tracks pra jogo Mas se você tá achando que cê ganha no play Couch E no no play cê tá louco Sabe por que eu sou tipo jogador Não vai ter como tua rima na seca Não vai ganhar de nós depois dessa Por amor cê vai sair careca Ele não sai careca Porque eu sei que ele é resistência Forte Como o moleque da minha quebrada Eu sei que tu é resistência Corte É o que eu dou no seu pescoço Mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha Não posso fazer nada Ô Tarzan É E eu entro nesse beat Olho nos seus olhos E a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui Representando a nossa cidade Muito verdade Só que na minha beat Agora cê vai perder Muito obrigado mestre Por cê ter me ensinado Eu vou usar fé Eu aprendi com você Aprendo já com você Você sabe que agora Tô improvisado Logicamente aprendo com menos O melhor de Guarulhos Tá brotando do lado Vocês tiveram lá no seu pescoço Só que cê é inteligente Dessa porra é pirata do Caribe Perola negra De almas Não me faz a frente Amassando na minha frente Mas eu percebi Que a fase não passa Você é igual perola negra Eu te coloco Dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre Realmente eu sou seu sensei Eu disse nem tudo o que eu queria Mas não disse nem tudo o que eu sei Esse cara é hipocrisia Cê falou de pirata Seu som é pirataria E quando eu tô rimando Tudo vai pelos aires Pirata só te maia E navega os sete mores É, entendeu que eu corto Feito um canibete Eu sou um pirata Nos sete mares Me deram pinça Vão pintar os sete Mas você vai perder Sabe por quê? Mano, você é um demente Me carangelo, sua amiga Para sentimento E esse cara me controla A própria mente A própria mente É por isso que eu percebi Que não é possível Você sempre tenta mandar rima Mas eu percebi Que isso é inadmissível Eu não coloquei o dead pra jogo Eu tirei o bucket E isso é incrível Eu só boto os dead pra jogo Quando a porra do oponente É de nível Bate pra uma batalha da norte Eu tava ansioso por esse momento Trocar com meu irmão Que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o quê? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança Que quisesse ir pro nacional Se virando Não ia eu Por isso agora que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Botou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu Que perdi Ou você que nem competiu Quem será que tá do alerte? Por isso que agora você vai dar-te Rimando rapidão Eu tô na improvisação Você parte pro João Meu nome é da espenade Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Você tem certeza? Te causa o hematoma Pra quem não sabe Eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade É um homicídio Você tá vim comi Deu tempo pra gravar vídeo? Eu não tô entendendo Vou dizer Tá vim coma Então coma essa rima pra você Comi Olha como eu comi E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Seu arima não encheu Mas eu vi que tem um rei Aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa Que força E tem um rei me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a poncheia E tem uma rainha Muito feliz na plateia Ai Mas é nesse momento de fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah, cê tá falando do seu pai Falar de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento E nem postura Cê curte cadeirada Guri vai tomar no cu Melhor MC do ano Usa dread tá de açúcar Ave Maria Tá morrendo de medo Cê vai ficar no B.O. Yeah Você tá ligado que hoje retornou pó Na minha frente eu vejo o menor do J Prepara porque eu trouxe o J maior J maior do que quem Se eu sou MC também Quer diminuir o menor do J Rapaz, eu tô pique feito trem Você vem falar que o menor tem medo Ô meu trutão, você já nasceu frágil Eu já passei fome e falta é pra cadeia O Barreto é o bicho de fácil Yeah Não é fácil Por isso que o J te assassina Nas antigas cê passava fome Hoje em dia é fome de rima É por isso que agora eu te mato Caralho, eu sou o MC completo Eu sou o J Eu sou o K Eu sou a porra do alfabeto Você é o alfabeto Então pega a caneta Eu sou o vaporreto do seu alfabeto Eu sou a primeira letra Esse é o amarelo Esse é o azul Você não cumpriu o papel Se eu dominar a mente do ouro Eu não sou expulso do reino do céu Ele quer ser a primeira letra do alfabeto Deu pra reparar? Você é a primeira letra Só que tá no meu quarteto, mano Que faz... Vai É Tem uma mesa inteira É por isso que sua rima é feia Tem uma mesa forte E agora eu expulso esse Judas da minha santa ceia Você entende o que eu faço É por isso que eu vou te dizer Passei quarenta dias lá dentro de um deserto Me responde o que que é você O que que sou eu? Eu sou o cara Que nunca vai ser moleque Eu sou Moisés Meu cachado é o microfone E unindo esse mar de rap Essa levada, meu mano Nessa rima você tá à toa Nesse palco eu tenho a fé de joia Eu não movo montanhas Eu movo pessoas Vamo lá Rima com vontade, mano É tudo que eu tenho Eu sei que você é um atleta Então vou te mostrar o meu desempenho É Eu admiro seu corre Cê mata ou cê morre Cê traz sua verdade É Vai ganhar quem rima mais E quem tem mais força de vontade Tem dia que nós acorda Desanimado Mas hoje esse não é meu dia Tá entendendo? É meu legado Deixei ele com letra e poesia Então traga tudo que você tem Se eu não mato eu morro Tirir socorro Lá do fundo do poço Traz seu ataque que eu reviro em dobro Isso é uma batalha Traga as cartas As minhas viradas pra baixo Por isso que no beat nós encaixa Respeite meus cachos Ah, eu respeito seus cachos Cê respeita a minha Até porque a carta virada pra baixo Esse é o gambito dessa rainha Tá entendendo qual que é a rima Hoje eu vou te bater E realmente meu mano Você disse que eu tenho muita coisa a perder Só que agora cê vai entender Que essa rima agora cê me ouça Quando me faltou força de vontade Eu tive muita vontade de ter força É por isso que eu resisti Eu também admiro seu corre E como você falou aqui Nessa batalha eu mato ou tu morre Só que cê não precisa morrer Porque cê me ensinou o perdão E se cê tá no fundo do poço Eu tô disposto a entender a mão Pronto Começando no calçadão Fazendo hip hop Suas rimas estão nas paredes Do shopping pole Por isso, cara é matriz Meu nome é Barreto Tem outro sentido Pra igreja dos homens pretos Isso é o que eu faço É valorizar barulhos E valorizar espaço Olha que fita Vou pegar o remédio Pra estar aqui estudantes O menor que nem terminou Ensino médio Só veio com o métio Aí cê vai entender Agora é o Doudino E lá no ensino médio 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 é um estilo Aí ela vai tratar Prêmio que é pra sua cara Que com a gma rara Pronto pra impactar Cê já tá entendendo Aqui na sessão Rafa não tava aqui Então vou jogar o mic no chão Pode jogar o mic no chão E não valorizar o que tem O meu buzão e o meu Mercedes vem Só vai o mic ou não Jogo na cima nos camas Jogo minha mente na aula E minha cima na sua alma É, então joga a diva na alma Porque você também é meu irmão Então vá com calma Cê vai ter que entender Aqui é o Doudino Quando não tem Rafael O Tony é o domino O Tony é o domino Ele quer seu pavor A sua inteligência Precisa do amor Quer jogar o mic no chão Pra não perder Os demônios igual Não tem mais do que você Aê, aê Sou aqui agora Esse cara tá na cruz Não é o MC Que só fala de Jesus Vai perder Pra esse Guarulhense Saia Desse corpo que não te pertence Sim Esse corpo que não pertence Porque esse corpo acrédio Lembra esse Guarulhense Só fala de Deus Pois ele tá no ouvido Entenda que demônio Eu tô meio longe caindo É Meu Deus e meu demônio Só que tá meio longe Meu Deus e meu demônio Deus e o demônio Eu vou explicar Um fala pra eu te salvar O outro pra eu te matar Não vem caramba Então rapazadinha Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o CDU Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 Eu preciso A última batalha que a gente assistiu Que foi Barreto vs Brenos Essa batalha foi muito boa Essa aqui foi do Barreto vs Croy Barreto vs Croy Essa aqui foi a batalha Da Ragnarok Que foi também muito lendária Que foi em 2023 Isso foi insana Que teve o quarteto Do JP Brenos JP Brenos Barreto E Dupré Foi incrível Deixa eu colocar o outro aqui também Essa aqui que teve JP vs Guri Ragnarok Qual que é o próximo Essa aqui que foi a batalha de Batalha de Trio da Norte também Que foi JP Brenos E Vic V É eu acho que é isso mesmo JP Brenos E Vic V Versus Deixa eu ver Deixa eu lembrar aqui certo Ah, entendi Blackout Dupré E Barreto É isso mesmo Essa aqui foi o que? Essa aqui foi Tavin vs Black Panther Nicolas vs Lino Nicolas vs Lino Magrão vs Guri Batalha da Ana Rosa Maria vs Prado Batalha da Norte Qual o próximo? É, aqui foi Lino vs Levinsky também Que a gente reagiu também Foi maneirinho também Lino vs Levinsky Qual o outro? Croy vs Magrão Batalha da Norte Aqui tivemos Kant vs Guin Batalha da Ana Rosa JP vs Apolo Batalha da Norte Aqui tivemos aqui JP vs Barreto Esse aqui foi o que? JP vs Apolo Certo? É, JP vs Apolo É, JP vs Apolo JP vs Barreto Batalha da Ana Rosa E Batalha da Norte Que também tivemos Brenos vs JP Batalha da Norte E a primeira batalha que a gente reagiu foi Batalha da Ana Rosa Lil V vs Brenos Rapaziada E foram exatamente 30 minutos na reagem das batalhas Agradeço você de coração pelo apoio pelo cara E tamo junto, é nóis Falou Falou